Eu acho que é alguém que conhece ele Eu sou o Cyborg, né? Começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem-vindo ao meu canal Não esqueça de se inscrever, deixa o like, comenta muito Pra quem não me conhece, eu sou o Cyborg Vão a lugares abandonados, lugares assombrados Faço investigação sobrenatural pra você Meu canal não é só de react, rapaziada Hoje vamos reagir Ao vídeo do LZN Expedição Rapaziada, se você curtiu o conteúdo deles Vão lá, se inscreve O conteúdo deles é muito top, tá? Parece que eles foram lá No túmulo do Pedrinho Matador, rapaziada Pedrinho Matador, pra quem não sabe É aquele ser lá que matou Mais de 100 pessoas e No último mês aí Faz uns 15 dias, sei lá Ele acabou sendo morto Também, e parece que Eles foram lá no túmulo, vamos ver Se eles testaram Algum K2, alguma coisa, né? Lembrando que o conteúdo deles é de exploração Mas mesmo assim Eles tem o K2, é muito legal isso Sempre aprender mais, coisa arada Daquele nosso jeitão E é isso aí, rapaziada Cabelinho peteado, perfumadinho Pra ver o Cyborg Todos, né? Agradecendo a Deus por mais um dia E bora lá ver a tartaruga gemer Pra frente, Luizinho Luizinho é só no Hip Hop, ó Vários trabalhos ali em cima Oferendas Oferendas Salve, salve, galera Salve, Luizinho Vai pegando a visão aí Do lugar que eu estou Famoso cemitério de Mogi das Cruzes Um cemitério de 1871 Com mais de 150 Ó, o Luizinho Hoje foi sozinho, ó Deixou a Fernandinha trabalhando E não, vou gravar E deu E eu que mando Ele disse em casa Há anos Aqui nesse local aqui, ó Tem mais de 9.500 sepulturas Então deu pra ver Que o cemitério é bem gigante mesmo E eu estou à procura aqui do Da sepultura do Pedro Rodrigues Filho Conhecido aí como Pedrinho Tador Ele foi ser enterrado aqui Essa semana Ele faleceu dia 5 de março de 2023 Galera, vai pegando a visão aqui, ó Pessoal, vou dar uma volta aqui Pra vocês terem uma noção Do tamanho do cemitério Rapaziada, sobre Tipo assim, ó É... A pessoa acabou de De falecer Ou coisa do tipo E ela Tem como se comunicar no Spirit Box É... Tem várias pessoas que confirmam Que não, não tem como Ou coisa do tipo É... Na minha opinião Na minha opinião, tá ligado? É... Tipo assim, ó Quando a pessoa fala Na minha opinião É o que eu penso, entendeu? Mas tem muita gente que fala assim Não, não tem como E deu E pronto Eu sei de tudo Na verdade Ninguém sabe de tudo Só se a pessoa morreu Foi lá ver Se dava pra ir no Spirit Box E voltou A única pessoa que fez isso Na fase da Terra Foi quem? Foi Jesus, né? Eu acho que ninguém Do YouTube é Jesus Pra falar que sabe tudo, né? Já paramos por aí Então aqui é tudo um achismo Tá ligado? Tanto eu falando Ou quanto outra pessoa A partir da pessoa A partir do momento Que a pessoa fala Confirme É aquilo ali mesmo Eu já sei Que a pessoa não sabe É nada Beleza? Vou começar de leve Que hoje vocês viram Que eu não tô bem certo Da cabeça É... Enfim, galera Eu acho que tipo assim, ó Eu vejo várias pessoas No YouTube É... Tipo assim É pra ganhar mais visualização O que é que eles fazem? Eles fazem Spirit Box Falando que Falou com famosos e tal Pra fazer isso, rapaziada Num local assim Que tipo assim Nenhum corpo da pessoa Foi lá Tá ligado? A pessoa tem que ter Uma mediunidade Muito aflorada Pra conseguir Tá ligado? Creio eu que seja possível Se o cara é Um médium assim Muito aflorado Tá ligado? Agora... E tipo assim, ó Como o Luizinho Tá indo ali No túmulo do Pedrinho Ah, ciborgue Mas ele acabou de falecer Ou coisa do tipo Rapaziada Tem muitos espíritos Que... Tem até relatos, né Do pessoal Que trabalha no microtério Que chegaram até ver O corpo assim Do lado do... O corpo morto, né Pessoas que trabalham no microtério E vira o espírito do lado Assim, olhando Não entendendo O que tinha acontecido Então... Eu creio que... Tipo, se o espírito Tiver ali ainda Não entendendo O que tiver acontecendo E abrir um portal Sim, pode se comunicar Tá ligado? Essa... Isso é o que eu penso Tá ligado? Não quer dizer Que seja verdade Tá ligado? Eu vou mostrar aqui A sepultura do Pedro Rodrigues Filho Conhecido como Pedrinho Matador Que é bem grande Aqui, ó Que é uma rumba Sai lá na parte de baixo Pazaro, eu gosto dos vídeos em cemitério Acabei de achar a sepultura Onde foi enterrado Pedrinho Matador Aqui, ó Flores Vazos de flores Aqui tem umas coroas, né Deixado por amigos Amigos de Fernando Sofia Luiz e Bernardo Desejam uma passagem de luz Uma... Toda em piso aqui, ó Bem bonitinha A família aqui, ó Nossa Senhora da Aparecida E tem alguns familiares E alguns que não são Da família Eu vi aqui que é da família Rodrigues Silva Que é Rodrigues, né Então é o mesmo Mesmo familiar E quando é assim É... Sepultura compartilhada E aqui eu vou mostrar Aqui a parte de trás Aqui tem um lugar Pra colocar a vela Já tem mais um vazinho, né Não tem nenhuma vela No momento aqui Mano, eu vou te falar Os familiares Tem que tomar cuidado Com o corpo do Pedrinho Porque, rapaziada Vocês viram o que aconteceu Com o Lázaro Naquele serial killer Eles arrancaram a cabeça Pra com certeza Fazer algum trabalho Algum ritual Algum coisa do tipo E eu não duvido não Que eles vão tentar Também abrir o túmulo Do Pedrinho Daqui a um tempo Pra fazer o mesmo esquema Tá ligado Porque é um cara Que matou mais de 100 pessoas Ele tem muita aura Ali ao redor dele Tá ligado E muita gente Que conhece a história dele Mas é uma sepultura simples Deixa eu ver aqui Dá pra mostrar melhor Pra vocês Vou pegar o K2 aqui Vou passar o K2 Pra ver se tem alguma presença Ó Luizinha Agora eu botei fé Alguma energia Algo do tipo Beleza galera Só um segundinho Aqui Ficar com essa imagem Aqui e já volto Galera Vou passar o K2 Aqui Pra ver se tem alguma energia Essência aqui Ó K2 já foi acionado Mano tipo Como o Luizinha ali Grava bastante com o Rodox Creio eu né Que ele já sabe Como funciona o K2 Sabe que não tem Que ter nenhum aparelho Eletrônico ligado Tipo celular Ou coisa do tipo Então Eu tô vendo o vídeo Dessa maneira Que eu tenho certeza Que o Rodox Já ensinou eles a Eu também Já conversei com a Fernandinha Ali Como é que funciona o K2 Que tem que desligar tudo Então Eles estão Creio eu que estão usando Da maneira certa Tá Galera Galera O K2 Tá ativando Aqui ó Chegou no laranja Mais ou menos Chegou aqui Se liga Rapaziada A energia Deve ser muito O porquê Eu acho que a energia Deve ser muito pesada Rapaziada Porque Cara Ele matou mais de Cem pessoas Essa pessoa Tem uma aura Muito E creio eu Que eu vi O vídeo do Guest Que ele falou Que Tem muitos espíritos Cobrando o Pedrinho Então Tipo assim Cara Tá ligado Cem pessoas Depois que ele morreu Acho que Atraiu Muitas coisas Ali Pra Perto da sepultura Dele Ou mesmo A gente não sabe Mas vai saber O que ele está passando Agora No mundo espiritual Deixa eu ver Alguém aqui Quisesse se aproximar Desse K2 Aqui Se alguém conhece O Pedro Rodrigues Filho Quisesse se aproximar Desse K2 Aqui ó Conhece Tá chamando Alguém conhece O Pedro Rodrigues Filho Se aproxima Perto dessa parede Que show Vê se você tem Um pouco mais de força Pra chegar no laranja Se você for O Pedro Rodrigues Filho Vê se consegue Chegar no laranja Ou no vermelho Você é amigo dele Rapaziada Já vou aproveitar Pra falar nesse vídeo Sobre o Rodox Também Vocês viram Que eu reagi Bastante A vídeos Do Rodox E parei E tem muita gente Que me manda Até hoje E eu nunca falei Nada pra ninguém Só visualiza Ali e deixo Mas é o seguinte Quem tinha autorização Para Para reagir O vídeo Do Rodox Era eu Jota Antunes E outro camarada Lá O que aconteceu Rapaziada Teve canais Fazendo Vídeos Do Rodox Falando mal Tá ligado Eu Na real Eu fazia vídeo Ajudando o canal dele Falando pra se inscrever E tal E falando bem Nunca falei mal Do Rodox Ali e tal Sempre falei Que o conteúdo Dele era sério Pra quem me pergunta Eu acho O conteúdo dele é sério Na verdade Nunca mais vi vídeos dele Porque os vídeos Que eu vejo É o que eu reajo Rapaziada Depois ali Quando eu tô No meu momento de lazer Não vejo o vídeo Pra dar uma descansada Na cabeça Então eu vi os vídeos Dele reagindo Com vocês E ele entendeu Que Tipo Não quer mais Nem que canais Que falam bem Nem que canais Que falam mal Reagir a vídeos dele E ele falou pra mim Que não tem nada a ver Com o meu canal Ou com outros É simplesmente Porque ele achou Melhor assim Tá ligado Tipo Eu Eu tipo assim Eu não entendi Porque tipo assim Ele ficar Brabo assim Com o pessoal Que fala mal É uma coisa Agora é tipo assim Pessoal que tá ajudando Ali Tá falando bem É outra Mas ele escolheu assim Tá ligado rapaziada Então pra vocês Que mandam o vídeo Do Rodox Entendam Que eu não vou Mais reagir Tá ligado rapaziada Pra evitar confusão Também E é assim Cada um Tipo assim Ele O canal é dele Tem bastante canais Que reagem Ainda vídeos dele Eu vejo aí É Mas é Tipo assim Se a pessoa Chegar pra mim E falar Que pai Não Tô Porque tá Dentro desse Problema Não tem nada A ver Contigo É o que ele Falou pra mim Não tem nada A ver Contigo Ciborgue Gosto Gosto É o vermelho O vermelho Laranja Nossa Muita energia Aqui no local Você é Você conhece o Pedro Rodrigues Você era amigo dele De infância Não Então você não era Você manteve no verde Então você não era Você é o Pedro Rodrigues Filho Se for você Tenta chegar até Entre o amarelo Laranja Nossa Pessoal Não sei se pegou No áudio Aqui Mas saiu Um EVP Aqui Ó Tá escutando Nossa Pessoal Sabe o que eu senti Agora Pessoal Aqui Agora no momento Passou um cheiro De De flor Quem não sei Quem conhece É conhecer aquela planta Dama da noite Passou esse cheiro Assim por mim Ó Tá comunicando aqui Foi você que passou Aqui Agora Se foi você Aciona esse Aparelho pra mim Por favor Um cheiro de flor Dama da noite O Luizinho O Luizinho Tá aprendendo Mesmo Com o Rodóquio Passou um perfume Mais um perfume Tão cheiroso Aqui Ó Você viu É aqui Passou um perfume Aqui por mim Bem cheiroso Assim Parece dama da noite Sabe Bem cheiroso Agora não sei Porque ó Ó Tá confirmando No vermelho Confirmando aqui No K2 Foi até no vermelho Chegou no vermelho Foi você que passou Por mim Então né Com esse cheiro Com esse perfume Nossa Bem cheiroso Que é o K2 Deixa eu ver Rapaziada E o Luizinho Bem tranquilo Dá pra ver Que o bicho Já tá acostumado Com o sobrenatural Vermelhão K2 bateu no vermelho Bem na hora Que passou esse perfume Por mim Bem na hora Que tava bem próximo Daí passou esse perfume Galera Vocês percebeu K2 No vermelho Chegou no vermelho A hora que eu falei Do perfume Agora não sei Se é mulher É mulher Se for mulher Tenta chegar no Pior que Comunicação assim Com o K2 É É ruim Cara Melhor é Com o Spirit Box Mas é como eu falei Spirit Box O K2 É uma coisa Que não é tão perigoso Tá ligado Pode testar e tal Agora Spirit Box Que abre o portal Rapaziada É bem perigoso Mesmo Antes eu botava O nome do meu Spirit Box No canal Eu parei por causa disso Que muita gente Tava abrindo Spirit Box Dentro de casa Rapaziada E não é brincadeira Eu Eu já tenho Uma certa experiência Eu não abro em casa Porque pode atrair Coisa ruim Pra dentro de casa Tá ligado E eu vi E eu vi que Não Nem vou botar mais Porque tem muita gente Que brinca com as coisas Vermelho Ou Ou se afasta um pouquinho Pra manter no verde É mulher Mulher Eu acho que é uma mulher Que tá aqui Se você Conheceu Pedro Rodrigues Filho Se aproxima mais Desse aparelho Tenta chegar Até o vermelho Ó Eu acho que é alguém Que conhece ele Pode ser até um espírito Que foi né Perdeu A vida por ele E tá ali Já cobrando Tá ligado Eu não duvido De nada Rapaziada Aqui ó A dois bem ativo Aqui ó Galera Eu não vou fazer Um Spirit Box Vou passando Tô passando Somente o K2 Pra ver se tem Energia aqui no local E tem bastante Luzinho Beleza Então já deu Pra perceber Aqui Opa Parece que tem Gente Do meu lado Aqui Encostado em mim Aqui Parece que Tem pessoa presente Aqui Aqui é o K2 O K2 não para Só foi eu falar Do perfume O K2 não para Em nenhum momento Aqui ó Só vou perguntar Mais uma vez É Você conhece O Pedro Rodrigues Filho O ex Pedrinho Se você conhece Se você conhece Tenta chegar Até o vermelho Você já conseguiu Uma vez Você conhece ele Ou se for ele Tenta chegar No vermelho Não Algum espírito Algum espírito Também Que veio ali Atentidade Coisa do tipo Mas a energia Aqui é forte Galera Galera Deu pra perceber Ó A energia Aqui ó É bem forte Foi chegar Esse cheiro Do perfume Passou por mim Aqui Passou um cheiro De perfume Mas tão forte Mas era um perfume Gostoso Não era dessas flores Deixa a Fernandinha Saber que tu anda Cheirando perfume Gostoso Só pra te ver Que vai acontecer Contigo Não é essas flores Não é essas flores Que eu tô falando É a outra flor Alguém que passou Por aqui ó Que veio desse corredor Ó Veio desse corredor E desceu Em direção pra lá E daí passou o perfume Só passou o perfume Por mim Mas era um perfume Tão bom Mas tão bom Mano eu vou te falar Pro K2 ficar Aceso assim Direto É uma energia Muito pesada Que tem ali Tá ligado Muito forte Como eu falei Eles gravam direto Com o Rodox Com certeza o Rodox Já ensinou certinho Como é que Coisa com a 2 Então tô Realmente acreditando Neles Porque eu conheço O trampo deles Desde lá do começo Quando eles tinham 200 inscritos Então eu sei Que é um casal Assim que não faz Fake ou coisa do tipo Tá ligado Mas É uma energia Doida Que tá aí Que ela resolveu Parar aqui Aqui ó Tá confirmando Tá confirmando Você quer que eu Vou embora Você quer que eu Vou embora Tenta chegar Até o vermelho Só vim mostrar A sepultura aqui Do Pedro Rodrigues Filho Pro pessoal Que é uma curiosidade Bastante gente pediu Pra gente Vim aqui Mostrar É isso mesmo Então é isso aí Eu vou despedindo E peço que eu Ajudem esses espíritos Que estão aqui Isso aí Luizinho E não esquece Fazer oração E sair do cemitério Igual o Michael Jackson De ré De ré Galera É isso aí Pedro Rodrigues Filho Conhecido por todos Aí como Pedrinho Mafalva Ele No período De Quando estava Na barriga Da sua mãe Ainda Já sofria Maus tratos Pelo seu pai Seu pai Era uma pessoa É considerada Doente Né Um alcoólatra Que Precisa de tratamento Né Ele chegava em casa Agredia a mãe dele O Teve uma confirmação Que o pai dele Chutou a mãe dele Com tanta força Que Acabou Afetando o crânio Do Do feto Do O Pedrinho Nasceu com o crânio Um pouquinho Amassado Devido ao chute Que seu pai Deu na Na barriga Da mãe dele A mãe dele Tentava se proteger Sempre Que a mãe dele Tinha Era uma mulher Robusta Forte Mas não teve jeito E daí A avó dele Que era parteira No dia do parto Acabou percebendo Que o crânio Da criança Tava com uma fratura Beleza galera É rapaziada Tem coisas nesse mundo Tem pessoas muito Ruins Rapaziada Então É complicado A gente acha que Não pode acontecer Umas coisas dessas Mas realmente Tem gente muito Ruim E é isso rapaziada Vão lá Veja o vídeo completo Lá no LZN Expedição Se inscreve no canal O casal lá Gente boa demais Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau